É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá meus amigos, muito bom dia Bom dia família Sertaneja, meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando para mais um programa Sertão em Festa Aqui na Rede TV, canal 15.1, TV aberta, pra Uberlândia, região Nosso programa está começando bonito, começando apaixonado O programa Sertão em festa é assim, muita moda e pouca conversa E hoje nós vamos continuar reprisando A partir de janeiro nós vamos fazer gravações presencial aqui no Sertão em festa Então você já vai notando aí no seu caderninho pra você entrar em contato com a gente Pra fazer a sua inscrição, você que é cantor, músico O telefone é 999-717610 Vamos começar o programa de hoje com o pessoal lá de Goiânia Os trans de Goiás Hoje eu acordei sentindo uma saudade louca Sentindo o sabor dos seus beijos em minha boca Sentei na cama e fiquei pensando em você Hoje eu acordei Por isso eu vi a sua procura só pra lhe dizer Eu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro e eu estou sendo sincero Eu bem, eu te amo, te amo e te quero Amor, eu te adoro e eu estou sendo sincero Amor, eu te amo e te amo e te amo e te amo Agora eu sei do que é capaz um homem apaixonado Amor, eu te amo e te amo e te amo e te amo e te amo Meu bem, eu só me sinto feliz estando ao seu lado Eu não consigo mais viver Eu não consigo mais viver Eu pensei em ver você Por isso eu vi a sua procura só pra lhe dizer Eu bem, eu te amo e te amo e te amo e te amo e te amo Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo e te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Agora eu sei do que é capaz Um homem apaixonado Meu bem, eu só me sinto Feliz estando ao seu lado Eu não consigo mais viver Eu pensei em ter você Por isso eu vi a sua procura Só pra lhe dizer Meu bem, eu te amo Te amo e te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo e te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo e te quero Amor, eu te adoro Eu estou sendo sincero Meu bem, eu te amo Te amo e te quero Amor, eu te amo e te amo Eu estou sendo sincero É isso aí, moça É o programa Sertão e Festa Na rede TV Canal 15.1 Pra Uberlândia e região Todos os domingos A partir das 8 horas da manhã Nós estamos aqui firme e forte No programa Sertão e Festa Eu quero trazer pra cantar bonita Aqui no nosso Sertão Anis A dupla Jacó Assistiu o nosso programa Também através do nosso site www.certainfesta.com.br Toda semana nós gravamos Um programinha piloto E deixamos lá no Sertão e Festa Pra você acompanhar Nossas duplas Da nossa cidade E da nossa região Programa Sertão e Festa Continua de moda Com ele Euzinho Arimatea Deixa cair, Dieguinho A fila não parou Uma composição minha E do meu amigo João Bosco Lá do Rio de Janeiro Estou sabendo O que você está querendo Voltar pra mim Mas agora não dá mais O nosso amor Que era lindo Verdadeiro Transformou no pesadelo E não dá pra voltar atrás O nosso amor Que era lindo Verdadeiro Transformou no pesadelo E não dá pra voltar atrás Eu fiz de tudo Pra salvar o nosso caso Até chorei Não queria te deixar Mas você veio Toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Botei outra em seu lugar Mas você veio Toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Botei outra em seu lugar Agora você chora Diz que está arrependida Diz que está arrependida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Agora você chora Diz que está arrependida Mas a fila Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Estou sabendo o que você está querendo Voltar pra mim Voltar pra mim Mas agora não dá mais O nosso amor Que era lindo Verdadeiro Transformou no pesadelo E não dá pra voltar atrás O nosso amor Que era lindo Verdadeiro Transformou no pesadelo E não dá pra voltar atrás Eu fiz de tudo Pra salvar o nosso caso Até chorei Não queria te deixar Mas você veio Toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Botei outra em seu lugar Mas você veio Toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Botei outra em seu lugar Agora você chora Diz que está arrependida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Agora você chora Diz que está arrependida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida É isso aí moçada, vocês viram Arimatea cantando bonito, cantando apaixonado Aqui no Certão em festa E nós queremos pedir para as pessoas que cantam O cantor duplo que quiser participar do programa Certão em festa online Você vai gravar um vídeo ao vivo ou dublado no CD E mandar para nós no zap 999717610 E nós vamos colocar em evidência aqui no Certão em festa online Você vai curtir aí na sua cidade, tá bom? Um abraço para todos vocês que curtem o nosso programa O pessoal lá de Centralina vendo o nosso programa através da internet Fiquei muito feliz Meu amigo Eguimar me falou É o meu amigo Coelho Coelhinho, um abraço para você, muito obrigado pela audiência Vamos mandar uma moda boa de um ar para você com eles Joaquim e Manuel, fechando esse bloco Na mesma parte Pelo seu jeito, pelo seu olhar Pelo sorriso discreto Sai na rua, na intenção de me encontrar Aonde estou? Você quer ficar por perto Eu acho que você está me querendo Essa pergunta eu te faço Me pergunta se de ti estou gostando Tem segredo eu estou te amando Por você eu estou quase morrendo Não sei o que fazer com este meu querer Dói demais meu coração Tenho tanta paixão Sofrendo apaixonado Ou tanta emoção Eu tenho medo O medo do orgulho De fazer me dizer não Aí eu vou beber Daí nem depressão Eu tenho tanto medo De viver na solidão Eu acho que você está me querendo Essa pergunta eu te faço Me pergunta se de ti estou gostando Tem segredo eu estou te amando Por você eu estou quase morrendo Não sei o que fazer com este meu querer Dói demais meu coração Tem tanta paixão Sofrendo apaixonado Com tanta emoção Eu tenho medo Medo do orgulho De fazer me dizer não Aí eu vou beber Daí nem depressão Eu tenho tanto medo De viver na solidão É o sertão É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando Que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando Que beleza Estamos de volta com o programa Sertão em Festa Rede TV, canal 15.1 para Uberlândia e região Todos os domingos a partir das 8 horas da manhã Você vai curtir o programa Sertão em Festa Com muita moda boa, com muita alegria Vai tomar o cafezinho gostoso Acompanhado de pão de queijo E de moda sertaneja aqui no Sertão em Festa Vamos trazer agora para enriquecer o nosso sertão Eles, Pedro, Paulo e Henrique Dois jovens muito apaixonados Juro, não entendo O que fui me envolver Você disse pra mim Que nunca ia ter fim O seu amor Porque fui confiar Eu não podia esperar Que você agisse assim Dizendo que não tá afim Que só ficou por ficar Eu vou fazendo tudo Pra te esquecer Tô pedindo adeus O que eu vou fazer Quando eu fechar os olhos Vou lembrar Que você foi embora E não vai mais voltar Tudo que eu senti Foi amor e paixão Eu fui só mais um caso Mais uma atração Hoje eu sei que errei Porque eu fui gostar De quem faz amor Somente pra brincar Por que fui confiar Eu não podia esperar Eu não podia esperar Que você agisse assim Dizendo que não tá afim Que só ficou por ficar Eu vou fazendo tudo Pra te esquecer Tô pedindo adeus O que eu vou fazer Quando eu fechar os olhos Mas vou lembrar Que você foi embora E não vai mais voltar Tudo que eu senti Foi amor e paixão Eu fui só mais um caso Mais uma atração Hoje eu sei que errei Porque eu fui gostar De quem faz amor Somente pra brincar De quem faz amor Somente pra brincar É isso aí moçada O programa Acerta em Festa Completou 22 anos No mês de setembro Nós estamos aí Na casa dos 23 anos Do programa Acerta em Festa E agora Completando um ano Aqui na Rede TV Canal 15.1 TV aberta pra Uberlândia E Araguari Eu quero mandar um grande abraço Para os meus amigos Lá de Araguari Os compositores Que eu não posso deixar De falar o nome deles Que são gente boa demais É o nosso amigo Egimar Egimar tem duas músicas Suas já preparadas Para sair no meu Décimo segundo CD Já está prontinha Alinhadinha Naquela parceria Que nós temos Boa demais da conta Também o meu amigo Sid Meirinho Um grande abraço Para você campeão E eu quero também Mandar um grande abraço Para os meus amigos Da Web TV Aí de Araguari Está com um programa Muito bom Programa apaixonado Inclusive já me convidaram Para participar do programa E eu vou com o maior prazer Cantar para vocês Na cidade de Araguari Grande abraço Meus amigos O programa Acerta em Festa Está bonito Está apaixonado E vai ficar mais gostoso agora Porque eu vou cantar para vocês Uma música que está No meu nono CD Meu amor me desprezou E essa moda Eu quero mandar Para o meu Tizezinho Tileusa Lá em Tarumã No Goiás Acompanhando o nosso programa Pela internet Abração para toda a família Alves aí Que Deus abençoe Todos vocês Eu estou desesperado Peito aquele passarinho Que fica à beira do ninho Esperando o seu amor Mesmo sem ter a certeza Que ela um dia vai voltar Vive triste a cantar Consolando sua dor Amor Amor Porque fez isso comigo Até parece castigo É tão grande a minha dor Meu amor me desprezou Eu não sei por que razão Me deixou aqui sozinho Na maior da solidão Já não sei o que fazer E não sei se vai voltar Eu só sei que longe dela Minha vida é chorar Amor Amor Porque fez isso comigo Até parece castigo É tão grande a minha dor É grande o meu desespero Vou apelar para o vento Levar a minha mensagem Através do pensamento Vai dizer a minha amada Que é tão grande a minha dor E se ela não voltar Sei que vou morrer de amor 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 Porque fez isso comigo Até parece castigo É tão grande a minha dor Amor 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 Porque fez isso comigo Até parece castigo É tão grande a minha dor Eita moçada O programa acerta em festa É assim É uma moda atrás da outra Aqui não para Aqui assim Não tem comercial Não tem nada As pessoas não querem fazer comercial com nós Porque não sei o que eles acham do nosso programa Se é fraco Se é ruim Mas não é por causa da pandemia A partir do ano que vem Nós vamos começar gravações presenciais E vamos visitar os empresários De Uberlândia De Araguari Aquele que quiser nos ajudar Será um prazer muito grande É isso aí moçada É o programa acerta em festa Tá bonito Tá apaixonado Mas infelizmente está chegando ao seu final É uma pena Porque quando começa a passar moda boa com cantores A gente fica muito apaixonado E gosta de curtir mais uma Então vou fechar o programa de hoje Com mais uma amiga minha aqui de Uberlândia Que canta bonito demais da conta É a minha amiga Cleide de Mara Eu quero agradecer a todos vocês Que estiveram em sintonia com o programa acerta em festa Meu grande abraço Uma ótima semana Que Deus abençoe a todos Até a semana que vem Com mais um programão bem apaixonado Igual de hoje Tchau gente